Olá, boa tarde. Começa agora a terceira edição do dia do CNN Mercado com tudo que acontece na economia, na política e também no mercado financeiro. Confiança em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está confiante. Em uma entrevista agora há pouquinho, disse estar convencido de que o novo governo vai conseguir aprovar a PEC da transição. O mercado financeiro segue de olho nessas negociações e a expectativa é hoje, sexta-feira, relativamente positiva, o que está ajudando a Bolsa de Valores. A B3 vai na contramão do mercado internacional e o Ibovespa sobe nesta tarde. Esse tom mais positivo também ajuda o mercado de juros futuros e a boa parte dos contratos caem nesta tarde. Hoje o único mercado que opera de outro jeito, na contramão, é o do dólar, já que a moeda norte-americana sobe mais ou menos 0,5% nesta tarde pré-jogo. Nessa entrevista mais cedo, Lula disse aos jornalistas que ao novo governo interessa a PEC de transição, aquela enviada ao Congresso, que tem quase 200 bilhões de reais fora do teto. Mas Lula demonstrou disposição em negociar. Lula disse que espera que a Câmara e o Senado tenham sensibilidade com esse assunto e logo emendou. Diz que se tiver que negociar, o novo governo sabe negociar politicamente. Na Bolsa, entre os destaques do dia, as ações da PEC caem mais de 3%. Hoje, a empresa anunciou a renúncia do vice-presidente comercial da empresa, Luciano Cessin. Esse executivo esteve oito anos na companhia e vai deixar o cargo no fim do mês. Ontem, a ação da Pets já tinha sofrido com uma queda de quase 5,5%. Na verdade, a ação está caindo mais de 4% agora. No exterior, as principais bolsas nos Estados Unidos caem com a notícia de que o mercado de trabalho por lá segue a todo vapor. Em novembro, a economia norte-americana gerou 263 mil empregos. Veio acima da expectativa dos analistas, que estavam esperando algo em torno de 200 mil novas vagas. Esse dado reforça a percepção de que o crescimento segue firme e forte nos Estados Unidos. E, diante disso, analistas mantêm a previsão de que a alta do juro deve ser reduzida na reunião de dezembro. Mas, muitos citam que o ciclo de aperto monetário, o ciclo de alta do juro, poderá ir a um patamar ainda mais elevado. Agora a gente volta para o Brasil para pegar um trechinho do que Lula destacou sobre o futuro ministro da economia. Segundo ele, este nome terá a cara do sucesso do primeiro mandato. O presidente eleito também disse que o ministério terá autonomia, mas lembrou que quem ganhou as eleições foi ele. O meu ministro da economia será essa a cara do sucesso do meu primeiro mandato. Olha a cara e será o ministro para fazer isso. Obviamente que o ministério tem autonomia, o ministério tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, que quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. Obviamente que eu não entendo tanto de economia, o que eu aprendi foi no mundo sindical, foi aqui na presidência. Eu sei o que é bom e o que é ruim. Sei o que é bom para o povo, sei o que é bom para o mercado, sabe? E eu sei que as pessoas têm que saber que eu ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde desse país. Bom, e hoje é dia de Copa, daqui a pouco tem Brasil e Camarões. E olha que interessante, um levantamento do Trade Map mostra que quando a seleção brasileira está em campo, o volume de negócios no mercado financeiro cai em média 20%. Esse estudo comparou o volume negociado na Bolsa em dias de jogos do Brasil em relação aos outros dias da Copa do Mundo. Em 2018, por exemplo, o volume negociado durante a Copa, lá na Rússia, foi na média de R$ 8,7 bilhões. Já nos dias em que o Brasil entrou em campo, as negociações caíram quase 21%. Na Copa do Catar, a situação se repete, com volume financeiro de quase R$ 19 bilhões por dia, com uma queda de 21,5% nos dias em que a seleção brasileira está em campo. Agora a gente vai para o exterior porque o McDonald's começou a testar nos Estados Unidos um novo jeito de comprar e levar comida naquele sistema de drive-thru. A ideia é reduzir o tempo de espera pela comida, já que esse atendimento ficou em média 45 segundos mais lento neste ano na comparação com o que a gente tinha antes da pandemia em todos os grandes nomes desse setor. E quem está com fome e vê uma longa fila de carro no drive-thru, geralmente dá seta e vai para o concorrente. Entre as novidades testadas no McDonald's, tem uma esteira que leva os alimentos até o cliente e uma sala de coleta para os entregadores, entre outras coisas. Também vai ter uma faixa exclusiva para quem antecipou a comida, o pedido pelo aplicativo. Outras redes, como o Burger King e o Taco Bell, também estão testando novas tecnologias para tentar diminuir essa espera pela comida, que é terrível para quem está com fome. Você pode conferir detalhes de toda essa história no site da CNN Brasil. E o CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta à noitinha, às 10h para 7h, com o fechamento do mercado e com uma vitória do Brasil. Agora você fica com as notícias, os bastidores e as análises do 360 com a minha amiga Tainá Falcão. Boa tarde e bom jogo! Boa tarde e bom jogo!